TIRARAM TUDO Vem, venha pra cá, vai, 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 deixe tudo e venha dançar Venha dançar Eu acho que eu não sei quem sou, tentando me esconder A gente muda tanta coisa, às vezes sem querer Tão bom a seria, tão bom a seria Tiraram tudo e agora não sei o que fazer Acharam todas as palavras, mas não sabem dizer Só não mancharam meu orgulho, meu direito de ser Vem, 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 venha pra cá Vai, 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 deixe tudo e venha dançar Vem, 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 venha pra cá Vai, 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 deixe tudo e venha dançar Venha dançar Venha dançar Aumentar mais a voz